Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo, falando sobre o concurso da Marinha, quadro técnico, edital 2024, publicado, sendo dando like, tiver notificações, chega a mais. Pessoal, esse edital é um edital que hoje em dia eu vejo esse edital como o culpado da minha carreira aí, em um dos concursos públicos, porque eu fiz três vezes, três vezes esse concurso, e eu não consegui passar nenhuma das três vezes. É, isso mesmo pessoal, fiz três vezes. É um edital assim bem direcionado, porque tem bibliografia recomendada, tem os assuntos, os assuntos específicos que caem, e tem que ter uma preparação diferenciada para esse edital. Só que, eu, eu, como não passei das três vezes, é muito forte falar isso, mas na segunda vez eu fui até bem, porque eu tive mais tempo para estudar, estudar com qualidade, mas não entrei na zona de classificação. Só que, pessoal, esse concurso me deu uma bagagem absurda para passar em diversos concursos, diversos editais. E, detalhe, eu passei bem nos concursos através desse edital da Marinha, porque é um edital referência, as bancas cobram e extraem questões dessas bibliografias que ela recomenda. Então, gente, faça essa prova. Tem a questão da idade, tem a questão da idade, se você atende aos requisitos, faça. Tem ali, ó, área de direito, TI, do destaque é TI. Pessoal, TI tem para todos os gostos, banco de dados, desenvolvimento, você que é de infra, participe, gente. Tem outras áreas também, tem outras especialidades. Então, você tem que acessar o site da Marinha, baixar o edital para saber a regra do jogo e cair dentro. Pensa duas vezes não, pessoal. Vá com tudo e não pense duas vezes. Recomendo fortemente você fazer essa prova. Independente de se você está começando agora, independente de você, ah, estou sendo reprovado em vários concursos, se você estudar focado, se você fizer certinho, você consegue um resultado positivo e consegue passar nesse edital. E se não passar, pessoal, outros concursos, você vai conseguir um resultado positivo. Sabe por quê? Os conhecimentos adquiridos que você for acumular estudando para esse edital, você vai poder aplicar para outros. Você não perde nada, pessoal. Vai por mim. Papo de concursado. Na época que eu estudei, eu sabia também, ia para a prova e tal. Falei, pô, será que eu vou passar? E a gente fardada assim, né? Muita gente que é da Marinha mesmo, muita gente que é militar, fale essa própria. Porque é oficial, né, gente? Você vai ser oficial, outro patamar. Você vai ser ali militar de carreira. Mas assim, independente de resultado, pessoal. Você vai colher bons frutos. Então, eu lembro, fiz domingão, numa manhã, a prova. Vi aquele galerão assim e tal. Falei, poxa, tem que passar, tem que passar. Mas não deu certo. Só que fiz outras provas e passei. Passei bem. Até a primeira colocação, pessoal. Fiz concurso que passei em primeira colocação, não, para a concorrência. Por causa desse edital, que me deu muita bagagem. Não tenho vergonha de falar, pessoal, que eu fiz três vezes e repeti. E não passei, não tenho, porque é um edital que me deu bagagem. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, seus comentários. E compartilhe esse vídeo com geral. Até a próxima. Os melhores materiais, link na descrição desse vídeo, comentários.